Pessoal, nosso bom dia pra você, você do nosso canal Caminhos da Paraíba. E hoje nós viemos visitar mais uma cidade do estado da Paraíba, ou seja, das 223 cidades que tem a Paraíba, estamos agora visitando a cidade de São Mamede, que você vê aqui. E vamos visitar a Vila do Cinema Brasileira, Vila Picotes, venha comigo, confira. Confiei o sapato, descolou, mas estamos aqui. Aqui em Vila de Picotes foram gravados quatro filmes, né, e o comercial famoso da Nissan. Chegar na BR, de frente a ele estava uma mulher, como era que ela estava? Fala pra gente. Toda vestida de branco e sempre você vê na frente do carro. Isso aqui tem sim, ó, que é o aeronífero que doou o terreno pra o museu. Ah, o nome da gente já. É. Aqui tá a velha latrinha de... Carolzene. De gás Carolzene. Fala, isso aqui é uma granada da guerra que não explodiu, o pessoal mandou pra cá.